Certa vez, em seu primeiro mandato de governador, o filho pródigo sonhou com a revolução da mamona, na vida de milhares de piaulenses. Reuniu famílias no assentamento Santa Clara com o firme propósito de cultivar o pião bravo para a produção de biodiesel. A experiência foi um fracasso e desperdício de recursos. Como o bom filho a casa torna, o esbanjador buscou seu segundo mandato. Resolveu governar por meio de empréstimos, utilizados indevidamente para angariar aliados e construir uma base política de sustentação. Com o adestramento de forças políticas, tornou-se senador, governador, de novo pelo terceiro e quarto mandato, sempre gastando mais que o necessário. Diante de qualquer dificuldade administrativa, ficava rico ao comprair um novo empréstimo, para pouco depois, ficar pobre de novo. Não perca o próximo episódio de O Filho Pródigo 2, 1,6 bilhão do precatório do FUNDEF, que fim levarão os recursos. Serão mesmo utilizados na educação, longe da candidatura do garoto dos impostos? Agora.